Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que você precisa saber antes de se casar. É muito importante essas dicas para você se atentar antes do casamento que você precisa saber, porque depois não adianta, né? Então se prepare antes. Primeira dica, conheça bem a pessoa com que você está se relacionando, mas como eu vou conhecer? Dando um tempo, tendo um tempo de convivência. Nesse tempo de convivência você vai ver a pessoa feliz, você vai ver ela triste, você vai ver ela estressada, você vai ver como que ela age diante de diversas situações, como que ela age com outras pessoas, como ela é, você vai conhecer essa pessoa. Outro ponto, a família da pessoa. Quando você se relaciona com uma pessoa, quando você se casa com uma pessoa, você também se une à família dela. Você vai estar presente nos aniversários, no Natal, nas festas, enfim. Aquela família vai fazer parte da sua família também, você vai conviver com eles. Então procure, desde o namoro, desenvolver um bom relacionamento com a família. Livre-se de barreiras. Muita gente pensa assim, ah, a sogra é chata, toda a sogra é chata, então já vou ficar esperta com a minha sogra. Gente, não é assim. Mesmo se você achar que sua sogra realmente tem um problema com você, não sei, alguma coisa assim, desenvolva você um bom relacionamento com ela. Tudo depende de você. Se você estiver disposto a criar um bom relacionamento com a família, isso vai acontecer. Então tenha um bom relacionamento com a família do seu noivo, porque é a família que depois você vai conviver. Não tem como você casar e depois jogar a família. Ó, a gente casou, mas na sua mãe a gente não vai nunca. A gente casou, mas não vamos se envolver com seus irmãos. Não existe isso, gente. A família vai estar unida com você. Então tenha um bom relacionamento com a família do teu noivo desde já. Terceiro ponto muito importante para um casamento. Esteja disposto a entrar no casamento pensando que você vai ter que ceder. Isso mesmo. Em algumas situações você vai ter que ceder. Então saiba, antes de você se casar, que você tem que entrar num casamento disposto sim a ceder em determinadas situações. É claro que não estou falando para você, ceder em tudo. Nossa, eu vou virar um robô e eu sempre vou falar sim, nunca vou dar minha opinião e vou virar um robozinho para a gente nunca brigar e ter um casamento perfeito. Não é isso. Você pode dar sua opinião, você pode expor o seu ponto, os seus argumentos, mas existem determinadas situações que os dois vão falar, eu estou certo. Não, eu também. Se nenhum dos dois abrirem mão da razão, a briga não vai ter fim. Então entre disposto a ceder. Em determinadas situações você vai ter que ceder. Eu ouço muito uma frase que é, quer ter razão ou quer ser feliz? Isso se aplica no casamento. É claro que não é assim, eu vou abrir mão só para não brigar. Vou abrir mão da minha razão para não brigar. Não é isso. Converse, tenha um bom diálogo, vocês vão se resolver. Mas em algumas situações você vai ter que ceder sim. Então já entre sabendo disso, ok? Quarto e último ponto. Antes de vocês casarem, você tem que entender qual é a importância do casamento. Hoje em dia a gente vê muita gente fazendo o quê? Ah, quer saber? Eu vou casar e se não der certo eu separo. Hoje em dia está todo mundo separando mesmo, é normal, não é mais igual antigamente. Gente, eu quero indicar para vocês um livro que fala sobre isso. É esse livro aqui, ó. Casamento, contrato ou aliança. É um livro pequenininho, tem 60 e poucas páginas, 63 páginas, você vai ler rapidinho e ele fala sobre isso, sobre a importância da aliança, o que é o casamento. Casamento é uma aliança que você faz com a pessoa. Quando você se casa lá na igreja, no altar, perante todas as testemunhas que você promete para a pessoa na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Não é até que os problemas financeiros nos separem, não é até que as decepções nos separem. Não é até, não sei, não sei qual pode ser o seu até. Isso não existe. Esse livro fala sobre isso, sobre o que é uma aliança. O casamento é uma aliança, não um contrato. Deus tem projetos para o casamento e o projeto de Deus não é a separação, não é o divórcio. Então, antes de você se casar, procura esse livro, leia, ele é bem curtinho, rapidinho você vai ler, para você entender um pouco mais sobre isso. A importância dessa aliança que você está fazendo, que não é uma coisa, se não der certo, termina, não tem problema. Deus se alegra com a família, Deus se alegra com o casamento, não é projeto dele o divórcio e a separação. Então, antes de se casar, se prepare, siga essas dicas, se prepare, conheça a pessoa, se atente a tudo isso que eu falei e tenha essa noção, essa certeza dentro de você, que o casamento é uma aliança que não é para ser quebrada, é daqui para a eternidade ou até que a morte nos separe. É isso que eu queria deixar para vocês, eu acho que essas dicas são muito importantes para você que vai casar, que está pensando em casar aí, se atente a isso para você ter um casamento tranquilo, não vou falar que não vai ter nenhum problema se você seguir essas dicas, não é isso, não existe milagre, não existe uma receita pronta, mas existe se preparar, existe se prevenir, existe estar atento a algumas coisas. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e se você conhece alguém que vai casar, compartilha esse vídeo com a pessoa, deixa um joinha aí no vídeo se você gostou, deixa uma sugestão também para os próximos temas, eu já tenho alguns temas aqui que eu quero fazer para vocês e é isso aí. Obrigada por ter assistido, Deus abençoe, até a próxima, tchau!